Lá vem o picareta, lá vem o gatuno, olha lá o sem vergonha, é um ladrão de carro Aproxima-se, olha lá o sem vergonha, agora sim, tirou a chave de fenda no bolso da calça Começa a forçar o quebra-vento, olha lá, olha lá, vai abrindo o carro Olhou pro lado, olhou pro outro, procurou a polícia, não tem polícia Agora ele dá uma cacetada no volante, destrabou, olha lá, vai embaixo do painel, outra paulada Pegou o fio, fez a ligação direta, vai levar o carro, é um carro azul 93, novinho, zerinho, o carro tem ABS, vai levar, vai levar, vai levar Levou, levou, levou Levou, que facilidade Esse carro era meu, filho alabado, desgraçado